Talvez você não esteja pronto, mas eu acho que estamos na reta final de God of War Se você tá caindo aqui, tá perdido, tá falando Que? Outra final? O mau jogo que lançou? Meu Deus, tá acontecendo? Tem um link aí no topo da descrição É a playlist completa de God of War aqui no canal É só você clicar e assistir todos os vídeos, tá bom? A gente vai jogar agora No último vídeo a gente equipou Kratos e Atreus Pra essa parte final da jornada, o que tudo indica Porque a gente acredita que é o final Porque a gente vai estar indo pro caminho da cidade dos gigantes Eu não sei quanto tempo vai levar lá a terra dos gigantes No mundo dos gigantes Mas a gente sabe que lá é onde tá a montanha mais alta de todas as montanhas Que é onde a mãe de Atreus, mulher de Kratos Pediu pra que as cinzas dela fossem jogadas em sua morte Tudo traz até aqui Atreus tá no máximo da sua força Kratos tá bem forte, não tá no máximo Porque a gente não gastou muito tempo aqui fazendo quests secundárias E eu queria, tipo, entre os vídeos fazer as quests secundárias Offline, assim Mas eu não consegui porque eu tô empolgado na história Então chega de falar e vambora Porque eu quero ver o que vai acontecer Vambora, é claro Ok, tem um elevado Tem que ser aqui Mas gente Gente O que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Atreus, junta com isso aqui, vai Ok, é bem possível que a gente enfrente muita luta até lá Ok, tô ganhando até onde eu sei, hein, mano Ok, é bem possível que a gente vai entrar em sua mente O que é bem possível? A gente perdeu no último vídeo, mas o moleque tá muito arrogante, no último vídeo ele descobriu que ele é o filho de um deus e que ele é um deus, né? Então ele tá com um ego assim, que meu amigo... Então, eu não posso usar o elevadorzinho não? Tipo de boa assim, se não der beleza, mas isso é legal usar, né? Acho que não dá não. Não dá mesmo? Não dá mesmo não. Fala na raça, vai. Tem gente que já tem bastante treta pra gente enfrentar no caminho. A gente precisa chegar no topo da montanha aqui, Midgar. Você não tá cansado de ouvir sobre ele e o irmão? Claro, mas uma inibisade com ele não serve pra nada. Ele tem que saber a verdade, por mais que doa. Foi desnecessário e grosseiro. A verdade é mais importante que gentileza. Sua mãe discordaria disso. Ela não era uma deus. Ah, o moleque tá com ego lá na lua, meu bom. Controla o menino aí, cara. Tá, ok. Chegamos ao ponto que eu não sei o que fazer, mas... Ahn... Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma arremessinha errada, né, véi? Olha o quanto de vida que eu perdi só por pisar naquele envenenamento ali. Ai, meu Deus do céu. Continuar, vai. Eu precisaria levar aquele vento de hell pra algum... Sério, gente. Pior é que eu sou embaçado. Esses trogões... Olha, de tudo que eu aprendi com a postura do A3, eu não esperava que ele fosse um moleque arrogante, tá ligado? Eu tô com isso porque o filho é Deus, tá ligado? É um pouco arrogante, beleza. Não é mal. Até pela idade dele, é muito novo. Eu honestamente esperava dele uma postura um pouco mais... Meu amigo... Meu amigo tá com a pena dele. Entra! O que é isso? O que é isso? Mas o Odin age de forma sutil e seus objetivos são... Ah, já chega de Odin e toda essa família idiota. O que tá acontecendo com esse moleque, velho? Viu um imbecil, mano. O moleque era todo bonzinho, todo... Caralho, quando o Kratos era um escroto, o moleque era todo de boa. Agora que o Kratos tá de boa, o moleque tá virando um escroto... Eu não tô sacando qual é que é a dele. Parece ser imbecil, moleque. Que legal... Ai... Ai... Não é que tá estranho A postura dele não tá me agradando Se você é filho meu já ia levar Uma lâmina do caos na boca Tá brincando Projeito sem atalhos Será que eu vou ter que passar por dentro da montanha de novo Ou será que eu vou conseguir escalar ela direto Garoto Eu não entendi Bom, não com todos eles ainda O Magni lutou com tudo e morreu Eles não são melhores E eles vão se arrepender de terem comprado essa briga Ó, o Kratos queria guardar a cerveja do moleque Ninguém entendeu o porquê Aí o Bimir foi lá Falou um monte de coisa na cabeça dele A gente falou E o moleque virou um imbecil Passamos no S-Challenge Eu só ir reto agora Me diz O que é isso? Tô Me culpou A mim Pelo que fez com o Magni Meu próprio pai me chamou de covarde Parece que não fez só isso Sai Ou a gente termina o trabalho dele Eu vou matar você Não Está derrotado Não vale a pena Ele devia pagar pelo que falou da mamãe Eu disse Não Mas somos deuses A gente pode fazer O que quiser É o que falei pra sua mãe Antes de pegar ela de jeito O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra Você matou contra a minha vontade Se descontrolou Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver Somos deuses, Galuto Isso nos torna um alvo De hoje até o fim dos tempos Estará marcado Eu te ensino a matar? Sim Mas pra se defender Nunca por satisfação Ninguém se importava com ele Que diferença faz Votar um Deus Tem consequências Por que? Como você sabe? Como você sabe? Veja Como Fala Garoto Que seja Quando é que foi que a gente perdeu totalmente o controle da situação Velho Eu queria de verdade entender Em algum momento as coisas saíram do controle E eu não sei quando foi que isso aconteceu Mas saíram Não, não perdeu nada Eu errei o caminho Esqueci o seguinte Eu aperto o portão Eu não estou Eu não estou sacando, velho Meu Deus Onde foi que eu me perdi nessa história? Ah, é verdade Agora você tem a flecha, né? Ah, é verdade Gente, não está dando trégua não Isso aí já é Fique preparado, garoto Se Moody nos encontrou Baldur não deve estar longe Ótimo Quero falar umas coisinhas pra ele também Não, não quer Sou eu que vou cuidar dele Você quer matá-lo É isso que a gente faz com os inimigos Não é? Porque eles matariam a gente também Só vou fazer o que for necessário E eu vou ajudar Não Mano, a situação saiu Completamente do contrário Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz Fique atento Não Ele não está tirando Já chega desses caras O moleque Ele não está atacando Agora eu volto Deve ter dado algum bug Encontro um novo caminho até o cone Bom, primeiro de tudo a gente vai ter que matar a galera, né? Caroto Ele não tá atirando de propósito Eu pensei que fosse um bug, mas não é não Ele não tá atirando de propósito, velho Ele tá oficialmente me deixando na mão Aqui, ó, tem um portão aqui, moleque Ele tá oficialmente me deixando na mão Toda hora, toda hora da trilha, eu tô pedindo pra ele atirar Ele não tá atirando, velho Ele não tá, eu tô percebendo, eu tô apertando com a dada pra ele atirar, ele não tá atirando Ah, é só o que me faltava, né, mano Ah, isso aqui é uma câmara oculta? Que da hora também naquela corrente Esse lugar Parece que é Uma prisão Isso explicaria aquela tranca mágica pesada lá fora Mas não é só isso Eu sinto que Tem alguma coisa esperando a gente aqui embaixo Você tem o dom de falar coisas nefastas, rapaz Que tipo de coisa? Não sei direito Algo poderoso Seja o que for, garoto Vamos enfrentar Chegamos até aqui Não é? Sim, pai Quebrado? Será que Modi conseguiu cortar a conexão com a árvore do mundo pra nos trazer pra cá? Uma valquíria? Presa? Ela fez isso mesmo Uma valquíria? Achei que fossem só espíritos Cuidado, rapazes Uma valquíria de verdade Acho que não há oponente mais formidável Ela não ataca Ela percebeu que a gente tá aqui? Nossa Acho que ela percebeu agora Percebeu Cara, levanta, bicho Será que era pra ter acontecido isso mesmo? Eu tenho defesa bem alta pra ela ter Eu tava bloqueando, inclusive O fato de ter rasgado minha defesa desse jeito foi bem estranho O ponto só que eu tô achando que isso aqui é missão secundária, velho Nossa, acho que ela percebeu agora Eu tô sentindo que eu vou ter uma treta bem embaçada com essa mina E não é o que eu quero ter Será que a gente consegue ir embora? Ó, se você quer ver o que vai acontecer Fica de olho na minha live no Facebook Facebook.com.br A gente tem no topo da descrição A gente faz live e vem sendo essas paradas, ok? Não, não atoram meus planos Eu vou ver se eu consigo ir embora Porque oficialmente aqui é missão secundária E a gente tá muito focado na campanha Pra agora eu parar e enfrentar um bicho bizarro desse Tá ligado? Esperar o momento certo pra fazer isso aqui Me desculpem pela... Pelo erro de caminho Por um lado eu fiquei um pouco curioso Porque era um portal daqueles que eu não tinha aberto Uma das câmeras secretas que eu não tinha aberto Por outro lado eu fiquei um pouco preocupado Porque a briga realmente parece ser bem difícil O Atreus veio Tá quieto Inclusive eu senti que a postura do Atreus Naquela hora que eu entrei na câmera mudou Porque eu acho que não é na câmera Eu falei câmera, né? Na câmera mudou Porque eu acho que não, tipo Não é nessa altura do jogo que eu deveria fazer isso, sabe? Vambora, vai Depois a gente vem aqui, garoto Vocês sentiram também? Que ele tava mais meio solícito Ah não, tô sentindo alguma coisa e tal Tipo, meio assustado E... E como até agora a gente tava, tipo Full agressivo Ele tava muito, muito agressivo, né? No mínimo Na postura atual do Atreus Ele gritaria É, dane-se A gente mata todo mundo Então eu acho que Que A gente acabou de pegar o lugar errado Ok, eu tô muito Sem Vou olhar Vou olhar na bússola Menos chance de eu não perder Ok, pra cá Pra cá Pra cá Oxi Não me joga ali de novo, não Não Eu me jogo pra cá Pra cá Ah, vem Saquei Beleza Ficamos o caminho Fightboy que a gente matou um dragão aqui Lembra, garoto Quando você era um garoto bonzinho E educado A gente matou um dragão aqui Atreus Talvez você não se lembre, né? Difícil lembrar do tempo que você não era Você não ensinava Você não acata minhas lições Eu fiz tudo o que você pediu E eu só queria a verdade Onde conseguiu as lâminas de fogo? Por que escondeu elas? Você disse que matar um deus tem consequências Você matou algum com as lâminas? Quem mais você matou antes do Magno? Quantos? Tá me ouvindo? Eu ouvi E não vou discutir esses assuntos Não me pressione, garoto Tá Mimir, adivinha só Eu já sei tudo o que preciso saber Não tenho mais o que aprender Ah, meus parabéns Mimir também não tá com muita paciência, não Eu não sei o que os moleques podem aprontar Vocês sabem Caramba Boa Garoto Não se não faça que descoide Eu não sei, já temos Vou acompanhar Eu não sei Tchau. Olha só, a fúria dos deuses. Esse moleque, mano. Na moral. Rapazes, só um aviso. Os túneis que tô vendo aqui em cima indicam que um dragão passou pra aqui. Já matamos esse dragão. Ah, é mesmo? Então, e como foi? Divertido. E pensar que eu me sentia mal por matar esses caras. Caralho, eu não acredito que essa jornada inteira transformou esse moleque no imbecil, velho. Eu ainda tô meio chocado com isso. Aqui, garoto. Tá, mais um mapa do tesouro. Estamos tranks, por enquanto. O moleque tá lutando bem, né? Tá tirando boas flechas, tá tirando dano, tá deixando os caras paralisados. Tá bem útil a trela na treta, pelo menos isso não dá pra reclamar. Não, eu cuido disso. Ainda não. Sério. Não, eu cuido disso. Não, filho errado. Vai, só pisão agora, só pisão. Aaaaaah... Nossa, esse é o vídeo que eu mais morri na... Sei lá, tinha um vídeo que eu morri. Acho que eu morri umas vezes perdido, umas duas, três vezes aleatórias. Teve um vídeo que eu morri pra cacete, mas eu cortei. Agora, esse vídeo aqui tá sendo o exílio de Kratos, velho. Ah, será que eu consigo agilizar a morte desse ponto aqui? Ah, mano, tá dando muito dano isso aí, velho. Ah, cara. Olha, tá me machucando E o Kratos não sente o impacto Nossa, vai dar merda de novo, se eu não achar um twist off de cura vai dar merda de novo Ah Aqui, signo gelado de foco, aumenta a resistência contra ataques de gelo em 20%, acumula o máximo de 60% Interessante, se eu tiver alguma treta de gelo aí Thor deve usar raio né, mas Odin as vezes acaba usando gelo, não sei E miro, sei lá, mano, tem bastante coisa pra enfrentar aqui Pode me ser útil Ok Bastante armadilha né, pelo lugar Ah, já tô trazendo uma pedrinha Tá aqui, beleza Acho que tem bom lutear né, porque que nem só dessa pedrinha de gelo pode me ajudar a matar um last boss de gelo ou alguma coisa assim né Acho interessante Ele falou tanto faz Meu amigo Ele falou tanto faz Deixa eu ver o conhecimento que ele adicionou Sei lá no Asgard Beleza Nossa Lá com a Ah não, mas era com a Valkyrie Eu não ia pegar aquele olho de Odin lá, nem a pau Eu ia ter que matar a Valkyrie pra isso E eu acho que eu não estou pronto Brafoneiras míticas da Clarissa Recarrega Recarga Nossa, não, nem a pau Tudo bem que ela é roxinha e tal, mas por recarga nunca Diminuir cooldown, mas ficar sem dano Olha só quem tá aqui Acho que eu vou só largar o que eu tava fazendo Bom, você tá aqui não é a toa né, eu tô indo com uma treta bolada Tá, me jogaste recentemente Depois eu volto, pera outra Eita Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pode melhorar. Ah tá, melhorar a talismã isso aqui. Verdade. Então, tô bem machucado de novo, velho. As lutas tão intensas e as curas tão poucas, né? Aí eu começo a liberar mais um reino. Não custa conferir, né, mano? Eu tô fazendo de cura, velho. Tá embaçado. Tô indo com muito pouca vida. Tudo bem que agora eu estourei meu talismã e... Tô nele assim, né? Será que já tá me levando pro cume? Tá parecendo que eu tô bem alto. Vai, filho. Vai, 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 vai. É isso que eu tava falando. Vamos lá, vocês dois. Esse silêncio tá me deixando aflito. Não se preocupe. É só concentração. Falta final. Vambora. Aí, meu irmão. Voltou pra casa, hein, mané? Falta pouco agora. Eu acho que é agora, hein? Falta aqui, enfim. Eu acho que é agora, hein, clã? Eu tô suspeitando que agora vai vir um deles. Se não for o Toy, tá bom. Garoto, a runa. Não se preocupe. Ele escreveu com sangue? Traça ele em volta. Se não for o Toy, tá bom. Uau, Jotun Rai. Conseguimos. É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Saudade. Ah, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Laga ele! Sério? Baldo, deixa eles. Me leva no lugar. Eu posso qualquer coisa! Cala, louca! Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É um menino que tem o cérebro. Não! Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Irotun Rai. Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É! Vai lá, pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você. Me solta! Calma, garoto. Você ainda não está pronto. Eu tô sim! Garoto, seu filho da puta imbecil! Toma! E eu achava a minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não está nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Adeus! Você não sabe quando desistir! Fique longe do meu filho! Fique longe do meu filho! Fique longe do meu filho! Vamos embora. Como eu tenho... Fique longe do meu filho! Fique longe do meu filho! Tá bem complicado essa treta Você não vai me deter Eu vou acabar com você Por que ele acerta do outro lado Você não vai me deter Por que ele acerta do outro lado Por que ele acerta do outro lado Por que ele acerta do outro lado Eu não sei o que pode virar disso Quem ativou a ponte? Ei, eu fiz uma pergunta E quando a ponte abrir O peso de Asgard vai esmagar você por inteiro Acabou Será? Que seja Que seja Que você está Quê é que você está acontecendo? Que isso é? Não 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 Ah, coitado. Isso precisa acabar, você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Espero que ele tenha entendido um pouco o impacto, né? Segundo round. Nossa, que frio. Aqui é Hell. Não é só Hell, é o pior lugar de Hell possível. Veja um barco. Vamos pra lá. Só vai até metade do caminho do templo de Tyr, mas pelo menos vamos sair daqui. Por milhares de eras mortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe. Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos. Engraçado como as coisas mudam. Ai. Garoto. Isso... Não fui eu. Como assim não fui eu? Tá maluco, moleque? Agora vai meter o meme do... Falei, não fui eu. Não vai ser vendida? Ai que momento de tensão velho, o Baldur tá por aí em Hell também. Fui eu sim, nós somos deuses, a gente pode fazer o que a gente faz. Viva esse garoto. É o que farei pra sua mãe, antes de pegar ela de jeito. Não, fui eu, eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas, não aqui. É. Precisamos continuar. É. Pelo menos Hell tá mostrando um pouquinho pro Hell também. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que veem a Hellheim, criminosos também. Hell não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hell, o quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimer, é só uma ilusão, não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Olha. Vamos meter a gente nisso. Mas vou nos tirar. Seja que nem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir antes. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Então, eu tenho muita impressão de quando eu tava escalando eu vi um, mas acho que eu tô muito louco, né? Deixa eu passar pra cima. Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixa pensar. Então, era ali tinha um. Eu tinha muita impressão de ter visto um, mas eu não tenho total certeza. Talvez tenha sido aqui no canto. Eu não sei se tem como eu chegar ali. Eu espero de verdade que eu não esteja, tipo, muito louco assim, mas... Ali naquelas plantas, velho, como é que eu chego ali? Eu tenho muita impressão de ter visto o lugar que tá o vento do Hell, tá ligado? Mas eu não... Tá, eu vim daqui, não foi. Por aqui não tem nada. Ali no cantinho tem uma arca. Eu tenho muita impressão, acho que eu vi um negócio... Nossa, que aflição, velho. Eu acho que eu tô muito louco, mano. Proficialmente não é aqui em cima, é lá embaixo mesmo. Deve ter alguma coisa pra eu achar esse último... Então... Não sinto os meus dedos. E se encher os dois receptáculos? Ah, aqui. Tá escondidinho. Tá escondidinho. Tá, ok. Talvez não fosse isso que eu tava procurando. Helo. Hummm, ok Tá, pensei que podia ser aqui, mas não é Então sobe de novo Bom, como sempre, ela tá embaixo do meu nariz E eu não tô sabendo enxergar Ai, adoro esses momentos Eu me sinto meio burro, principalmente porque eu sei que a resposta tá, tipo, debaixo do meu nariz, tá ligado Vai calar em cima, mano, travei, velho Puta como eu odeio travar em puzzle simples, velho Provavelmente eu vou ter que pegar de algum lugar e passar pra cá Não é dali, obviamente, ele é o portão Tá, aqui não tinha nada, né? Eu cheguei, eu desci, peguei o baú Mano, só me parece em cima mesmo Nossa, velho, o pativitravo O pativitravo Será que eu tô tiltado, banheiro? Existe uma pequena chance de eu estar tiltado Existe, existe uma pequena chance Bom, então vamos fazer o seguinte Acho que eu vou tranquilamente resolver este puzzle Certo? Eu pensei que hoje poderia ser o último vídeo Mas não foi Eu acho que esse ou é o penúltimo Ou esse aqui é o anti-penúltimo Vocês provavelmente concordam comigo Então Ai, ai Que beleza, caí num lugar que eu não faço ideia de como sair Eu vim daqui? Eu sinto que eu tô voltando tudo Eu tô voltando tudo, aí eu caí aqui Eu não faço la menor ideia De onde estou Estou aqui querendo ter É, manos Então talvez Essa seja a hora de parar Tentar Tentar destiltar Porque eu tiltei Porque deve estar Nossa, tá muito embaixo do meu nariz Vocês devem estar putz no comentário Mas vamos fazer o seguinte Vou deixar esse vídeo por aqui O próximo vídeo vai estar resolvido Eu sei onde é que estaremos E onde teremos que ir E Eu espero que tenham gostado De mais desse episódio de God of War Eu gostei muito Pra variar, obviamente Como não gostar Esse jogo está Sensacional Não é mesmo Amiguinhos E se você gostou Não esquece de variar Deixando o seu like Seu favorito Seu comentário Como vocês sabem Meu YouTube veio provavelmente matar O meu canal Depois dessa série Mas é por uma boa causa É um jogo sensacional E todos os encontros E todos os detalhes Fazem com que esse jogo Seja ficando cada vez melhor Durante a nossa jornada Não é mesmo? Com exceção de agora Agora eu confesso Que eu estou um pouco chateado Eu não estou achando a saída Desse lugar E não deve estar Mano, não está difícil Está deba... Olha aqui, garoto Espera aí É assim Eu pego primeiro você Sério? Ah, como eu adoro Esses grandões Outro Mostra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Covarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que serve? O fogo, o fogo, vai bater hein, se prepara, foi legal mesmo transformar um navio num balão Tem âncoras gigantes, um bairro, alguma coisa me impedindo de voar velho, eu não entendi o que é não, pele da supremacia, aumenta todo o dano de fogo causado em 25%, caralho, uma segunda desce ia ser lindo hein mano, 50% de boost de dano velho, ahhh ok Tem algum jeito de subir ali, aqui ó O barco tá preso nessa ponte, eu posso mesmo ajudar? Mandei ficar no barco Que sério mano? Hummm, o que que tá prendendo o barco, porque que eu subi até aqui? Ok Ok Eu gosto muito dessa parada no God of War, como ele nos faz sentirmos nos pequenos né? Oxi, agora eu não entendi nada, eu... Eu estou perto, cortou! Espere por mim! Uh! Hã? O barco está preso nessa ponte aqui. A gente vai mesmo sair daqui. Venha, pai! É hora de acabar com isso! Sim, meu filho. Chegou a hora. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu não sei. Iceberg, a bom bordo! Segure firme! É muito difícil. Estou afastado. Estou afastado. Estou afastado. Estão tentando apagar o fogo Do lado direito Quer dizer, a este bordo Estão tentando apagar A área é grande e eles estão dispersos A treta não está tão difícil com a espalha Alguma coisa nos parou A bom bordo Arpão, eu vou soltar Toma cuidado Muito desse aqui Como eu vou soltar isso aqui? Tá, agora foi Mano, eu já estava quase encerrando este vídeo E aí, rola isso aí Estamos livres Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, está um estilo Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar Vamos chegar bem rápido, rapaz Estão tentando apagar o fogo Do lado esquerdo Quer dizer, a bom bordo Vê se fica A bom bordo A saída da trilha estão salvando muito, velho E aí, foi Vamos bater na ponte! Caraca, o barco ignora a ponte, ele derruba a ponte. E a porta de Raul né, aqui os espíritos usando aqui. A gente destruiu o Raul Hain aqui, mano. A gente matou o guardião da ponte, a gente causou no outro lugar, galera. A gente matou o guardião da ponte. O que é isso? Hummm Meu Deus, aquele bicho gigante que eu tinha visto lá Ah, não Regressada Cuidado 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 Tá foda, velho Tá foda Tá foda Você acredita? O meme é muito bom, mano Tensíssimo Tensíssimo Tá faltando troca, parece Ai Nossa, esse é o apanho que sabe, hein, mano Tensíssimo 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 Tchau. A gente está chegando. Olha, bem em frente, estou vendo. Mais arpões. Mais arpões. A gente parou de novo. Cara, dei uma bola afroa do barco. Não, isso você diz. Vai! Vamos lá! Vamos! 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 É claro que eu venci. Vamos! Vamos! Não pise na proa, ela vai quebrar Temos que tirar daquele arpão Faltou alguém Concentração, o moleque tá aqui, como? Mil gra... Chegou a hora, filho Veja só o que você fez Chegou a hora, filho Vamos, temos que ir Você viu Não dá tempo, olha Tem um plano Pula Esse era o plano Os dois são malucos Vamos sair desse reino Agora Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar E aqui a gente vai terminando mais esse vídeo Se você gostou E se você tá muito ansioso Pro final de God of War Deixe seu like Tem uma hora e quinze mais ou menos de vídeo É muito tempo pro YouTube E vocês sabem disso Por isso que eu não continuo Senão eu já debulhava tudo até o fim É o que eu te indico O próximo vídeo é o final Muito, muito, muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Eu estou com 34.000 XP Então vai dar pra upar mais ainda O Kratos e o Atreus Antes de... Pra etapa final O Atreus não mais, né O Atreus chegou no limite Mas o Kratos vai dar pra upar Eu vou upar off vídeo E tô muito ansioso Próximo vídeo Eu acredito que vocês também Vamos ver, né Manos Queridos Beijinho pra vocês Tamo junto Até a próxima Valeu por todo mundo que acompanhou até aqui Velho, tá foda Vamos pro final, caralho É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau